É isso aí meus amigos, bom dia! Amiga, hoje vocês vão comigo em um dia todinho de pesca, mostrar pra vocês como é que é a rotina quando eu vou pescar aqui no mar, produzir conteúdo pra vocês. Tamo indo lá na marina, de casa aqui até na marina dá uns 15 minutinhos. E vamos que vamos comigo aí, chegando lá na marina, eu mostro mais pra vocês. É isso aí pessoal, vamos lá, arrumando as coisas aqui no barco. Como tá cedo, eu mesmo desço o barco, a marina não abriu ainda, então eu mesmo organizo as coisas e desço o meu barco. Fica preparado aqui, eu só venho engato na carreta e vamos embora. E aí 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 Bom dia, bom dia, tudo bem? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Pra quem achou que a barra tava sossegada quando eu vi o vídeo aí, aqui dentro o bicho é diferente, ó. Vamos, vamos cortando onda. Não se mudam com a barra, pessoal. Hoje ela tava colada, mas não é normal. Normalmente aquela barra lá é um veneno, um perigo, beleza? Muito cuidado. É, não vai, as coisas são assim, meus amigos. Rio, água, é desse jeito. Assim que acontece, né? Tô pegando o vento real agora aqui, ó, cruzando o mar. O vento bate pro lateral e joga água no quarto. Não tem escapatória. Não, é assim mesmo, tem que ficar percorado. Tchau. Tchau. Obrigado. Um farcão. Vem cá, garoto. Começamos bem. Começamos bem. Este é o famoso sargo de beiço. Peixe bem bacana. Peixe muito legal. Estava só na beirolinha. Olha só. É brincadeira. Sargo de beiço. Galera, ou eu peguei um galo ou um pampo. Estou na dúvida aqui. Um galão, cara. Meu Deus, o tamanho desse galo, velho. Nossa senhora. Caraca, o tamanho desse galo, mano. Meu chapéu. Curia a boca, cara. Aí, olha. Este é o galo papel, galera. Caraca, que peixão, mano. Esse tá grande. Tá bonito. E aí, pessoal. Decidi que eu vou fazer o galo. Porque o sargo eu fiz pra vocês já no outro vídeo de caiaque, né? Então eu vou fazer o galo. O sargo vai ganhar a vida. Olha aí, sarginho lindo, ó. Vou tirar uma foto dele aqui também. Os dois vivinhos aí no viveiro. Tranquilos. Vou tirar uma foto aqui. Olha aí o sargão. Esse bicho briga, hein? Vou mandar ele pra vida aqui, ó. Vamos lá. Olha aí o sargão que saiu. Coisas que acontecem numa pescaria. Ó, acabei de perder uma garopa grande. Tava com um equipamento, com um camarão igual a esse aqui, ó. Vermelho. Head 6 barra 0. Um líder 0,57. Que já é um líder bem forte pra ela. Não teve jeito. Estourou tudo. Briguei. Briguei bastante até. Consegui tirar ela da pedra duas vezes. Tomou linha. Provavelmente uma garopa de um bom tamanho já. Num bom porte. Aí tomou linha. Tomou linha aí. Foi pra pedra de novo. Estourou. Faz parte. Faz parte. Vou tentar de novo. É isso aí, meus amigos. Vocês acompanharam boa parte do dia de pesca aí. É... Infelizmente não consegui achar nenhum cardume de roubá-lo hoje. Vocês devem ter visto um monte já de vídeos. Seja no Instagram. Seja no YouTube. Pegadeira. E hoje realmente o peixe não foi fácil. É... Muito pelo vento também, né. Não consegui em alguns pontos que eu gosto de pescar. Mas... Tá bom. Tudo certo. Perdi uma garopa muito grande. Provavelmente era muito grande. Pelo tipo da... Da corrida, né. E pela dificuldade que eu tive de tirá-la da toca. Pra... Material leve assim. Igual a gente usa. Provavelmente era uma garopa já bem grande. Agora... O vento já... Se tornou insuportável para pesca. Não tem mais nenhum local abrigado que eu possa pescar. Aqui nesse lado, né. Que eu já tô voltando. E agora eu vou tocar pra Barra. Vou... Voltar para Tijucas. Chegando lá... Eu finalizo pra vocês o vídeo. Afinal, é um dia completo de pesca. Vou mostrar desde o começo até o final. Beleza? É isso aí. Chegando lá a gente conversa. Ah... Parei aqui pra fazer um peixinho. Pra gravar um outro vídeo pra vocês. Então... Fica aí ligado que tem um peixinho muito bom. Valeu? É... Complementando. Saiu um sargo e saiu um galo. E perdi a garopa. Só. Não tive mais nenhuma ação no dia. Ó... Pra quem acha que é mumu. Tudo é lindo. Olha só. O vento, por sorte, não é nordeste. É norte. E aí eu consigo ir praticamente de frente pra chegar na Barra. Então eu consigo só cortar as ondas e não me molhe. Agora, se o vento viesse do meu lado aqui direito. Eu teria que continuar navegando assim, por segurança também. Mas... O vento ia jogar toda a água dentro do barco. E o cara se molha muito, tá? Esse tipo de marcação, que é um pouco menor, é desse jeito. Então agora tem que ir devagar. De boa. Com calma. Chegando lá, vamos ver como é que vai estar a barra. Esse vento não é um vento legal. Que vão levantar barro. Só que a anulação é baixa. Vamos ver. Tá bom? É isso aí. dia finalizado com sucesso agora é lavar tudo os meninos aqui na marina vão dar um trato no barco, como sempre lavar motor elétrico, adoçar motor de polpa lavar todo o barco é isso aí deixar pronto pra próxima carregar as baterias as minhas e a do barco valeu valeu